Ta gravando! Ta gravando, vo? Ta gravando! Eita! Pra cá! Quebra o pimpinho! Ta gravando vo? Alambança! Quebra o pimpinho! 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 Olha o Miro! É o Miro! Fumaça bruta! Entra o Raimundão! Raimundão fazendo a parte dele! Raimundão está aí! Põe na pressão! Raimundão! Aprendizado lá da Barra Bonita! Saqueiro do Sidney! Saqueiro do Sidney aqui na usina! Nadine! Chama! E a massa está vindo! E é nove de alto! Nove saco de alto! Tem que ser no modelo! Senão... Entrou o Miro Osmar aí! Agora no segundo Raul! Acompanhando o trabalho aí! Olha o Miro aí! Pegando o fecho! Moleque desenrolado! Esparramando a massa bonita! Legal! É o Miro! Lá lá de Princesa Isabel! Na Paraíba! Aqui no estado de São Paulo! Mostrando sua habilidade aí! O talento da sacaria! Esparramando a massa! E a massa vem daquele jeito! Aquele modelo! Vem forte! Ó! Ao invés de chegar a nove de altura! Entendeu? Tem que bater essa carreira certinha! Tenim! Tchau! Tem que bateria! Tem que bateria! Tem que bateria! Vem quanto tempo! Tem que bateria! E tá chegando ao fim da gravação E agora eu vou me aquecer Que é eu que vou entrar no trabalho E agora eu vou entrar no trabalho